Sou Luciane Ferraz e eu sou a fundadora da LF Pro e eu vendo maquiagens de alta performance na internet. A gente sempre veio numa escalada agressiva, até pela proporção do meu negócio como digital influencer, mas principalmente o que mudou foi a mentalidade, não só a minha, mas a do meu time também, que fez com que a gente enxergasse o nosso crescimento como algo muito possível e muito mais rápido do que sozinhos, longe do e-master. A gente não se sente mais só, porque antes da gente estar nesse grupo, nesse network que é muito fortalecido e muito unido, a gente precisava solucionar ou buscar soluções dos nossos processos e dos nossos problemas muito sozinhos, isso demorava muito mais tempo. Estando nesse ambiente onde um segura na mão do outro, que realmente é um ambiente de união, a escalada é muito menos dificultosa. Porque não existe você subir a montanha sem ralar o joelho, isso vai existir sempre, mas quando tu tem alguém segurando a tua mão, essa subida ela é muito menos dolorosa. Eu acho que essa é a grande questão. O networking ele é de qualidade, não é só uma troca. Eu indicaria não só pela questão, que eu acho que a maioria das pessoas que não participam de um mastermind pessoalmente pensam, que é você ter alguém te mentorando e te direcionando, mas o ambiente. É muito mais difícil tu crescer quando tu tá longe do ambiente, quando tu não te relaciona com pessoas que vivem as tuas dores e as tuas alegrias também. Então não é só a importância de ter alguém te orientando, mas é a importância de ter alguém que vive a tua realidade no dia a dia, em modelos de negócios diferentes. Então faz muito sentido estar no eMaster. Eu antes de entrar no eMaster, eu não tinha noção do meu tamanho. E é uma gratidão que eu tenho à Sabrina e à equipe, é que me colocou no meu lugar no mundo dos negócios. Eu sozinha, eu não tenho margem de comparação, de saber que se eu tô fazendo, tá dando certo pra minha realidade, mas é a realidade como um todo. Não é ficar olhando o que os outros estão fazendo, é tu ter um parâmetro mesmo, pra que tu seja o teu maior desafio e continuar crescendo. Obrigada. Obrigada.